Olá pessoas, bom dia, tarde, noite. Mais um vídeo aqui no canal do Teor da Vida, sou eu, Kai. Tomei o rápido porco, praxe, velho. O vídeo de agora é a FD, fixa-debate, anime da temporada passada. Encontrei um anime que eu queria fazer review. Tava na dúvida se fazer ou não, né, esse anime que eu gostei, mas a pessoa não gostou, que é o Ai no Idenshi. É pela Madhouse e ele é Sky-Fi, principalmente Sky-Fi psicológico, né, esse Ai no Idenshi. É um anime que não engaja muita gente e que é fácil de dropar. E ele é light, leve, muito leve em vários sentidos, né. Mostrando aqui pra vocês um pouco, né, já em direto pelo assunto, né, vamos gravar aqui direto a tela. Então tem aqui vários animes da temporada, o Ai no Idenshi aqui como um deles, e ele não tem nada de destaque. Ele é um anime que não engaja, né, ele é um anime meio neutro, né. E quando você vê ele de fato, ele é neutro mesmo, as pessoas nem gostaram do anime em geral, né. É o Gene da IA, o Gene da Inteligência Artificial. Ele tem várias coisas legais nesse anime, só que ele é um anime que você precisa ter uma mentalidade pra assistir. E a mentalidade pra assistir é a mentalidade de construir o anime através da sugestão que o anime oferece. Ele sugere vários temas, vários assuntos, vários assuntos complexos, e só pincela. Pincela e pincela, não aprofunda, tá. Não faz uma dramaticidade muito bem elaborada, não faz uma intensidade de protagonismo. Ele é um anime calmo e morno. Alguns momentos ele joga uma dramaticidade, mas é uma dramaticidade neutra. Ele não vai lá e faz você sentir emoção. Ele joga uma situação ali, um contexto de conflito moral, geralmente. Ou, às vezes, conflito até não tão moral, mas um conflito de existência, né. Tem alguns personagens que têm um conflito existencial, não de moralidade, né. É muito mais a vida em si, o significado em si. Ele vai pontuando a cada episódio. Ele é episódico, né. A cada episódio, um tema com uma espécie diferente. Um personagem diferente. Uma espécie diferente. Uma pessoa diferente. Ou, às vezes, um não humano. Ou, às vezes, um IA. Uma inteligência artificial mesmo, tá. Tem três matrizes aqui. Os humanos, os humanoides e as IAs. Perdão, dedo no meio, não. E as IAs, tá. E as IAs, elas são uma espécie de avanço tecnológico de máquinas que vão ganhando ali características humanas. Elas estão colar no pescoço. Os humanoides, ele tem um olho de cabra. Ele tem um olho com uma haste geométrica de um retângulo. Em vez de uma pupila ser redonda, ela é uma pupila retangular. E os humanos tem a pupila redonda mesmo. É a pupila normal de um humano, né. Nesse mundo, tem um personagem backstage, de fundo, que é uma inteligência que controla como se fosse um governo à sociedade. É uma inteligência IA. De monitoramento lembra muito psicopés, mas sem múltiplos célebres paralelos. Apenas uma IA mesmo, tecnologia de inteligência. Essa inteligência, ela tem uma onisciência, no mínimo onisciência, mas não sei até que grau a onisciência deles. Da IA. E ela vai sempre buscando o caminho mais correto pra sociedade. E essa IA, ela tem um macete ali pra resolver um conflito chamado guerra, né. E aí ele tá recrutando um dos seres humanos que teve uma mãe humanoide e tem uma trajetória de vida onde a mãe humanoide dele, ela cedeu pra um laboratório de pesquisa a sua mente, a sua, digamos, existência, né. Porque é a própria mente, a própria memória. E esse laboratório copiou ela, fez um backup dela. E aí ele lançou outras versões dela na sociedade. Só que toda humanoide que copia a si mesmo e se propaga a si mesmo e não morre, ou seja, se eternaliza em cópias em outros corpos, comete um crime. Daí o filho dela, que é o nosso protagonista, que é o Ricardo, é um filho que não é filho biológico, né. Ele é meio ambíguo, o anime nunca dá de maneira clara se os humanoides podem ter filhos orgânicos, mas aparentemente não, né. Dá pra perceber que eles têm uma grande dificuldade, né, de... O anime ele é meio confuso, você não dá pra saber se o humanoide é robô, é androide ou é um ser biológico. Porque o esqueleto deles não é biológico, o esqueleto deles é artificial. É como se fosse uma carapaça construída e tal, tem manutenção e tal, mas é bem mais mecânico do que o normal. Só que eles não são iás, eles são seres vivos mesmo, são tidos como uma espécie orgânica equivalente ao ser humano, como se fosse um ser humano 2.0, tá. Os seres humanos, por sua vez, são a grande maioria da população, são 98, 99%. Os humanoides são só 1%, mas eles estão no anime inteiro. Eles aparecem no anime inteiro várias vezes, né. Os vários personagens secundários são humanoides ou iás, né. E ali, humanoides fazendo tarefas artísticas, humanoides fazendo tarefas de ética profissional, humanoides fazendo ali um relacionamento afetivo amoroso, sentimentos amorosos de verdade junto a humanoides, que não são humanos, mas são humanos, né. Então é nessa ambiguidade que a gente vive. Vou tirar isso aqui porque deu pau no meu point. Eu sei o porquê, né, enfim, depois eu arrumo. É, então o ponto é... O ponto é que os humanoides, eles são como se fossem humanos construídos artificialmente, mas ainda assim humanos, tá. Não orgânicos, mas ainda assim orgânicos. Com as mesmas características de dignidade de um ser humano normal, né. E tem vários deles. Cada episódio é um, cada episódio tem uma moral da história, você realmente tem que estar disponível e aberto pro anime. Porque se você for um otaku, que não quer pensar, que não quer uma coisa subjetiva, que não quer um debate moralista ou de valores ou de existência. Que tudo está embutido ali. É como se fosse um anime propositalmente existencialista. E com várias temáticas sugestivas. É um anime filosófico. Só que um filosófico onde você vai pegar o ponto de partida do anime. Vai, logicamente, analisar os desfechos do anime, né, os desdobramentos do anime. E aí você vai tirar suas conclusões, suas leituras. Porque o anime, ele não dá de bandeja na tua mão resposta. Ele só dá questão, né. E as questões são inúmeras, inúmeras. O personagem protagonista é um médico, né. É um médico especialista em humanoides, né. Que faz backup de informação, restaura corpo, doenças, entre outras coisas de humanoides. Ele tem uma assistente que é uma enfermeira, que é uma humanoide. E aí tem uma história de background, de passado dela, que é mó legal. Não vou contar aqui, mas tem uma história mó legal de como ela... Ela meio que sofre uma perda completa. E ela consegue sobreviver à família dela humanoide. Não sobrevive só, ela sobrevive. E o vínculo dela com o médico, com esse médico que é o nome dele, que tive o nome dele. Com o Rikaru, o Sudou, o médico Sudou, ou o Rikaru nos faz. E a Arissa, que é a enfermeira. E tem um amigo do Sugaru, que o Kaoru é legal. Porque o Kaoru é um humanoide transexual. Que tinha um corpo masculino e migrou para um corpo feminino. E não se identifica muito também com o corpo feminino, na verdade. É meio que uma experiência ali e tal. Mas ele é totalmente trans, tá? Uma transferência completa de corpo. Tem um outro neurocirurgião, que é um humanoide, que é muito importante. Que eu não lembro o nome dele agora. Ele é o substituto do Rikaru por um tempo, né? O médico que assume a clínica dele. Esse personagem é muito central. Também tem um arco bacana dele, de um episódio, depois de outros momentos dele. Que ele faz operações no próprio cérebro. Os humanoides não podem modificar a sua própria estrutura biológica. Celebrar é crime também. Só que esse médico faz em si mesmo. Ele se autoprograma, por assim dizer. Tem o Jay. O Jay é legal, porque o Jay é uma inteligência artificial que auxilia o Rikaru, o Sudol, né? O tempo inteiro. O Jay, ele é... É bem difícil de entender o que ele é. Porque não sabe se ele tem conexão ou não com a inteligência master. Talvez tenha. Mas ele é bem interessante. Ele tem problemas éticos ali. E algumas sacadas bem legais. Esses outros personagens são personagens de episódio. Tipo, o Popo, que é um ursinho bem simples. Bem amiga. Amigável. Amigo. Amigo também, né? Que é amigo de um moleque ali, do menino. Aí ele fica vinculado ao robô. Porque o robô, ele é humanizado, né? E o moleque humaniza o robô. Porque o robô é o melhor amigo dele. E tem um episódio inteiro disso. Tem a Mari, que eu não lembro especificamente o episódio dela. Tem uma... Tem uma... Uma vez que tem uma... Qual é a nome? Tem um episódio, se eu não me engano. De... Auto-suicídio de humanoides. Como é que é o nome de auto-suicídio de humanoides? É... Nem humanos é... É uma palavra. Você se mata. Esqueça a palavra. Que você comete suicídio. É assistido. Tem esse androides também. Tem os dilemas éticos dos androides entrarem em corrupção e morte. E a família não querer que eles morram. Né? Que os humanoides morram. Tem inúmeros conflitos. Tem conflitos de humanoides. Se eles são ou não capazes de serem aceitos pelos humanos. Porque os humanos têm um preconceito contra aqueles que não são semelhantes a eles. E tem tudo um esquema de fazer os humanos aceitarem os humanoides. Um capítulo muito legal. Um episódio muito legal do Kakei com o Kinosaki. Se eu não me engano. É esses dois que são protagonistas do episódio. Sendo sincero. Esse anime aqui eu amei. Sinceramente é meu tipo de anime. Tá? É que nem os animes da temporada passada que eu falei. Esse é meu tipo de anime. Esse tipo de anime é sensacional. É um dos melhores da temporada pra mim. Tá? Tanto em ficção científica. Quanto em... Em enredo. Em construção do enredo. Porque é um enredo bem feito. Apesar de ser bastante neutro. Tá? Esse aqui são os humanos sendo operados. O cérebro deles é meio mecânico. Dá pra ter... É um medicânico, por assim dizer. Né? Operando eles. Tem dilemas sexuais. Tem dilemas existenciais. Tem dilemas morais. Tem dilemas sociais. Tá? De sociologia. Políticas públicas também. É inúmeras camadas episódicas. Que ao todo. No quebra-cabeça total do anime. Fazem o anime ser muito bom. Tá? Ele é baseado em um mangá, né? Tô vendo aqui. Opa. É errado. É... Não é Bitcoin não, fio. Não é aqui também. É pra cá. Ele é baseado no mangá. Desculpa aí, pessoas. Me confundi com as... Os azulzinhos aqui. É tudo azul, né? Eu acabei me confundindo. E o mangá também não é bem que isto. O mangá tem oito volumes. E é finalizado em oito volumes. Tem 87 capítulos, então. Lançado de 2015 até 2017. É um mangá várzea, né? Esquecido dentre os shonen. Men's ou dentre os caifais de psicologia, né? Então, eu gostei da história, tá? Eu gostei de como ele é desenvolvido. Eu gostei dos conflitos. Eu gostei da filosofia. Eu gostei das sacadas. Eu gostei da neutralidade. Eu gostei da falta de personalidade de alguns personagens. Como o Ricardo, que é o protagonista. É claro que ele é um anime que fracassa em vários pontos, assim. De levar o assunto a desfechos, né? Ele não tem desfechos. Ele é apenas um convite. Só isso. Quem não gosta de convite e gosta de coisa redonda, fechada. Que entrega tudo na tua mão, assim. De prato fechado, cheio. Não adianta. Você não vai achar isso. Tá? E tem até uma sequência aqui. Red Queen. Eu vou descobrir como é que é. Red Queen é um mangá de cinco volumes. 20 capítulos também finalizados já. De 2017 até 2019. O Red Queen, eu acho que é a segunda parte que o anime não adaptou. Eu acho que o anime chegou a adaptar a grande parte do mangá. Tá? Esses oito volumes aqui devem ter sido adaptados. Adaptados em grande parte pelo anime. Porque o fim do anime, ele dá um desfecho pra uma adaptação futura. Ou por uma continuação. Que é o nosso protagonista sendo convidado pela IA. A resolver os problemas do mundo, né? Ele vai pra um país em guerra civil. Ele vai pra um país em guerra civil. Ele tem que resolver os problemas do mundo. Encontrar a mãe dele de novo, né? Porque a mãe dele é uma... Alguém que foi clonado por um outro corpo. Esse outro corpo, se eu não me engano, está preso. Cumprindo pena. E a mãe dele, que a mente da mãe dele foi jogada em outro lugar no mundo. É uma coisa meio estranha, na verdade, né? Mas ele está afim de resgatar a mãe. E ter um conflito do protagonista um tanto... Não tão bem desenvolvido. Um tanto estranho, na verdade. E o Ricardo, ele é bastante neutro demais. Ele não tem motivação. Não tem nenhum... Nenhuma energia, por assim dizer. E essa falta de energia dele é frustrante, tá? Ele é bastante opaco. Arissa, ao contrário, é bastante energética, né? Ela faz a parte mais energética. E o anime não se centra no protagonista. Ele se centra nos humanoides. Ele se centra nos temas. Os temas sugeridos. E é os temas sugeridos mesmo. Então é os casos diários, episódios episódicos. Literalmente episódios episódicos. Que dão um norte para o anime. Então ele não tem realmente um grande gancho com o protagonista, tá? Esse lado da irmã da Arissa é interessante também. Ela tem uma irmã que o pai dela... Teve em algum lugar. Ele é mal estranho. Eu não lembro agora especificamente como é que é a sacada da irmã dela. Eu não lembro nem se é a irmã dela. Esse cara é o médico que eu estou falando. Que é uma nóide que se auto-manipula e auto-programa o próprio cérebro. E aqui as pupilas, né? Que vocês podem ver que são horizontais, né? São em retangulares, né? Não círculos, que nem a nossa. E, mano, eu... É o tipo de prêmio que eu gosto, cara. Eu sinto muito vocês, mas é o tipo de história que eu gosto bastante. Eu não gosto de anime muito clichê. O anime é muito fora da caixa. Ele pega temáticas mais adultas. Ele pega temáticas... Que poderiam ter ali uma intensidade filosófica mais profunda e tal. Não tem tanta elaboração, nem nada mais. Mesmo não tendo elaboração, ele é agradável. Ele me instiga, tá? Ele é um anime que eu particularmente crio. Fidelidade e vínculo. E é mais porque eu gosto desse tipo de obra sem... Sem ganância também. Sem nenhum tipo de euforia. Sem querer responder questões. Ele tá mostrando uma história. E a história de cada personagem é episódico. E são histórias bonitas. São histórias problemáticas. É um drama. É um drama de problemas pontuais de seres não humanos, mas semelhantes a humanos ou equivalentes a humanos. Seja na arte, seja nos valores, seja na sociedade, seja na existência. Tem inúmeros temas ali. Esse do Robôzinho é um episódio muito interessante. Eu, particularmente, cada episódio que eu vi, eu ficava muito interessado com o debate interno. Eu não vou reproduzir o debate interno porque eu esqueci já. Mas, enfim. Os debates internos de cada episódio vão fazer um pensar. É um anime pra refletir. É um anime pra contemplar. É um anime pra sorver. E esse episódio do Robô que vai pra escola aprender a ser um aluno ideal, pra ser um tutor ideal. É bem legal. Entrando com a diversidade dos alunos. E tem um monte de Robôs em várias escolas, igual a ele, sincronizados, criando uma personalidade única. Eles estão sincronizados na internet, na rede, que nem Taticomá, né? Eles sincronizam a informação e vão criando uma identidade única, né? E aí ele vai aprendendo a relação com as crianças, a violência, a gentileza, entre outras coisas. E são episódios que falam muito da distopia, da transcendência humanista, né? Da transumanismo, que é as inteligências artificiais se tornarem humanas, ou até criações artificiais humanas se tornarem humanas, né? O legal dos humanoides é que eles são considerados cidadãos, né? Eles têm identidade, eles votam, eles podem casar com humanos, podem ter casais humanos humanoides. Pode ter várias coisas complexas, assim, em relação a eles. Só que eles envelhecem, eles envelhecem, eles decaem a mente, decaem o corpo e tal. É tudo um negócio artificial, né? Eles podiam não envelhecer, eles podiam ser imortais, mas eles não são... A humanidade, a própria constituição das leis, e os próprios humanoides que seguem as leis, sabem que de acordo com as leis eles devem morrer. Então, é como se você falasse pra uma pessoa que ela pode ser eterna e imortal, mas a lei não permite. É estranho isso, eu sei. Mas poderia ser imortal. Humanos não conseguem ser imortal, porque não tem backup de mente humana. Mas backup de mente humanoide tem. E de Iá claramente tem, né? Porque Iá nem é humano, né? Iá é abaixo dos humanos. Iá é uma separação entre as Iás e os humanoides também. E é muito estranho separar, sabe? De todo modo, eu gostei demais do anime, tá? É o... Sim, um dos animes que eu mais me apeguei à temporada, mesmo que ele esteja extremamente esquecível e neutro. Neutro até dizê-chega, assim, em certo sentido. Ele é bastante... Tanto é que eu nem lembro muito do anime mais. Mas ele é bastante instigante no sentido intelectual pra quem gosta de temas... Existenciais, sociais, filosóficos. E adivinha? Eu adoro esse tipo de tema, né? Então, eu gostei muito do anime, tá? E não é querer ser fanboy, não. Mas, realmente, eu gostei bastante, tá? É, eu corto aqui a tela. Vocês... Recomendo, cara. Recomendo de coração. É um dos animes que eu mais gostei. Mas, tipo assim, eu sei que não é um anime pra todo mundo. É um anime pra nicho. Tá bem nichado mesmo. É Otaku, que tem a abertura. Com esse tipo de temática. E com esse tipo de elaboração. E esse tipo de desenvolvimento. Porque ele é um anime baixo orçamento. É um anime com roteiro bonito, mas, ao mesmo tempo, sem ambição nenhuma. Vários furos. Se você quiser achar furos, você vai achar. Porque ele não se propõe a resolver problemas. Ele se propõe... Algumas formas ele resolve. Resolve no sentido filosófico, na verdade, né? E no sentido moral. Mas, resolve no sentido de... Do seu próprio mundo. Não no nosso mundo. Nosso mundo ele não resolve. Resolve no mundo dele. No mundo dele, ele vai resolvendo parcialmente... Bem parcialmente... Os problemas que ele vai propondo, tá? Mas é mais ou menos isso. Então, obrigado pela presença. Vejo esse anime que a gente tiver afim. Desculpa a coisa se me embananei alguma coisa. Eu não fiz um review muito mais detalhado. Tem várias coisas. Dá pra falar episódio a episódio. É que nem o do Godzilla. Você pode pegar um episódio e ver um episódio. O Godzilla, no caso, o anime, né? O singular point. Você pode pegar episódio a episódio e ficar falando de episódio a episódio. Porque dá muito tema. Dá muito debate. É um anime ótimo pra fazer debate. Tá? Pra ver sozinho. Também é bom. Mas depende do seu interesse, no caso, né? Então é isso, tá? Valeu pela presença. E desculpa qualquer coisa de novo. E falou, Zé. Agora acabei mesmo, tá? Falou, Zé. Até a próxima. Até o anime de a cobre seu próximo vídeo de anime. Eu tenho que descobrir. Mas é isso aí. Até mais.